E aí galera, beleza? Olhem só o que acabou de chegar pra mim aqui, a comendazinha aqui da Malagole. Vamos abrir aqui pra ver, né? Olha! Vamos ver o que é que tem dentro dessas caixinhas aqui. E aí, ó. Eita, que coisa linda, viu? Aqui são dois Custom Blues, um posição braço, outro posição no meio. Comprei aqui pra turbinar a TG530. Vamos ver aqui a outra caixinha. Olha, os caras capricham mesmo na embalagem, viu? Deixa eu ver o que tem aqui. Olhem só, que coisa linda. Esses aqui são dois Rambunkers que um amigo meu comprou pra colocar numa guitarra dele. É uma guitarra Memphis. E ele vai turbinar essa Memphis com esses dois Rambunkers. Esses captadores foi eu que recomendei pra ele. Ele sempre gostou muito do som da minha guitarra, que é uma Ibanez RG com os captadores de Masio Crunch Lab na ponte e Liquifier no braço. E ele queria uns captadores que chegassem a um som parecido, né? Com esses dois que eu citei e que eu uso na minha guitarra. Aí, dando uma pesquisadinha lá no site da Malagoli, eu vi que a Malagoli tem dois captadores que são exatamente baseados nos dois, né? No de Masio Crunch Lab e no Liquifier. Então, ele comprou os dois, né? O da ponte, que é esse aqui, que é baseado no Crunch Lab. E esse aqui, que é baseado no Liquifier. Aqui, os parafusinhos. Molas. Aí, posição ponte, né? O Bzinho aqui. Esse aqui é a posição do braço, né? Tá aí o N, o Neck. E os parafusinhos. As molinhas. Aqui, tudo bonitinho. Deixa eu pegar aqui o Custom Blues também, pra vocês darem uma olhada. Aqui, o parafusinho. Bolinhas também. Vamos ver aqui. Tá aí, galera. Esse aqui é a posição do braço, né? Tá aí o Nzinho. E esse aqui... É o do meio. Agora, é só turbinar a TG-530. Meu amigo também vai colocar os Custom PTR na Memphis dele. Inclusive, eu vou fazer aí, os dois próximos vídeos aí, talvez. Vou fazer um vídeo comparando a captação original da TG-530 com os Malagoli Custom Blues, né? E também farei um vídeo da Memphis, do meu amigo, com os captadores Custom PTR. Comparando com os de Masio, americanos, que estão na minha embalagem. Beleza, galera? Então, vai ser um conteúdo bem interessante aí pra vocês. Beleza? Parabenizar também, né? A Malagoli. Pelo excelente acabamento. Pela embalagem também. Tudo certinho, bonitinho. Parabéns, Malagoli. Trabalho show aí. Valeu, galera. Até o próximo vídeo.